You know Lusk got them hits, right? Tudo bem com vocês? Estão começando mais um vídeo para o canal Galera, eu vou estar trazendo uma hunt hoje Uma hunt especial, tá meus queridos? Uma hunt que dá para caçar em torno de 1kk 208.000 Então é uma hunt top É uma hunt que eu aconselho Ir caçar, tá? Level 150, já caça lá É na Outland, tá galera? E dá para caçar Esse valor aí Em torno de 6 horas, tá bom? Fiz umas contas Fiz um Fiz um projeto todo Para ver quanto a gente pode conseguir Na hunt Também trouxe os Lusk Que eu consegui lá, tá? E esse valor que eu estou passando Para vocês de 6 horas, tá? É o valor que a gente consegue Vendendo para NPC, tá? Não vendendo para o marketing Para o pessoal Então vocês conseguem fazer Muito mais dinheiro, né? Nessas 6 horas Então eu fiz o valor Total que a gente consegue, né? Na huntzinha, né? Em 6 horas Né? E galera Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sino de notificação Que nossos vídeos Bate muitas visualizações De hunt, né? De fazer dinheiro aí Então eu conto Com a participação de todos Aí na inscrição desse canal Para a gente conseguir crescer aí E monetizar esse canal, tá? E hoje eu vou estar trazendo Essa huntzinha Eu vou estar trazendo Vou mostrar para vocês Tá? Lá a huntzinha Eu vou vender ali no NPC O que eu ganhei Eu fiz 3 horas de huntzinha Para mim conseguir ter uma noção, tá? Eu tirei printzinha Para mostrar para vocês No... No party Fiz tudo certinho hoje, tá, galera? Para ninguém reclamar Falar que eu estou mentindo E eu vou lhe mostrar para vocês Vendendo os itens, tá? E... Bora lá para o vídeo Galera É o seguinte Já estou aqui na frente Do market A gente vai colocar para vender É... Os electric box, tá? Que é que a gente consegue Pegar lá Bastante Eu vou botar aqui no market Para a gente vender Eu vou mostrar quanto é que está Elec... Box Ó, ele está em torno de 26DL, tá? Ele vale cada um Deixa eu mostrar para vocês Cada um vale 20DL Então se eu botar 25 Eu estou ganhando 5DL em cima Já está ótimo, tá? Eu vou botar 25 aqui Para também não encarecer Tanto as balls, né? Porque está muito caro as balls No meu servidor aqui E alguns servidores Está bem caro Essas balls também Então não vou botar muito caro Vou botar a 25DL Só para a gente Vender rápido Galera É... Esse Arrunt, tá? Eu estou fazendo com cliente novo Então eu fiz muito mais rápido, tá? Arrunt Não foi bem rápido Eu consegui formar bem rápido Clica só no botão Farmou Pô, já vai para o responde novo Bate e revive, tá? Então está muito melhor Vocês formar com o novo cliente Do que com o velho Você ganha muita mobilidade, né? Então Vale muito mais a pena, tá? Vou vender Esse aqui não Esse aqui não Que eu vou usar Não Esses outros aqui não Depois eu vendo Para mostrar para vocês Eu só vou vender Esse daqui que eu peguei, ó Deu 276.408 dólares, tá? Que a gente conseguiu Vendemos aqui Tá muito bom Esse valor Ainda falta vender as stones, tá? Galera Deixa eu achar as stones aqui Para mostrar para vocês Que a gente pegou 28 stones 28 stones A gente conseguiu Eu deixei tudo marcadinho Aqui, a gente pegou 28 stones, tá? 2.077 rabinho, tá? Que a gente acabou de vender E 2.305 electric box Que a gente conseguiu lá Eu vou mostrar para vocês já Arrunt Onde é que é Tá bom, meus queridos? Então a gente vai vender isso Está muito top essa Arrunt, tá? Dá de farmar tranquilamente Seu 1kk lá Depende do seu esforço Como eu falei para vocês Dá para farmar 1.208.000 em 6 horas lá Em 2 horas de hunt Vocês conseguem tirar 302.000, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui O editor vai estar colocando Aqui em cima Aqui na tela Aqui para vocês O print, tá? Que a gente tirou lá ontem Tem a hora da câmera, tá? Quantas horas eu fiz Fez 3 horas e 5 minutos Os 5 minutos ali Foi só para bater o print, tá? E ficar parado para dar o TP Foi o tanto de tempo Que eu fiz para mim Trazer essa hunt para vocês E galera Dá para farmar, tá? Tranquilamente lá De Stilix De Stilix mais 50 Qualquer pessoa Escaça lá De dito, tá? Eu fui com o look 4 O lookzinho 4 Beleza? É... Eu vou até mostrar para vocês aqui Deixa eu sair de cima do Pokémon Para não dizer que eu estou mentindo também Deixa eu só achar meus pokémons aqui Ó, ele é um Stilix mais 50 Adon 1 Rosinha Segurando um X-Luke Tier 4 E um Y-Ghost Tier 3, tá? Esse aqui é o Pokémon Que eu uso para mim caçar Eu também tenho o Golem com look 4 Mas eu não uso para caçar Então um ótimo lugar para caçar É esse que eu vou mostrar para vocês, tá? A partir de agora A gente vai lá para essa hunt Vou mostrar para vocês onde é que é Como é que se faz E vocês vão amar E bora lá Eu já cheguei aqui na Outland Norte, tá? É aqui que a gente vai fazer nosso respawn Eu já sei que eu trouxe já Outros vídeos desse daqui Mas não trouxe um vídeo Com as informações corretas para vocês E hoje eu estou trazendo vídeo Com as informações Tudo que vocês precisam, tá? Com o print lá Que o editor vai colocar para vocês E eu vou mostrar para vocês Corretamente, né? O valor ali que a gente consegue E eu vou mostrar agora a hunt Onde é que é É, vocês descem ali a escadinha Como vocês estão vendo Descem aqui Galera, lembrando que eu estou fazendo isso aqui Tudo com cliente novo, tá? Então está muito mais fácil para caçar Muito mais fácil para pegar os loot E muito mais rápido para você, né? Fazer a cara É, vamos lá A gente passa aqui pelos âmparos, né? Nossos queridos âmparos É um pouco stop Galera, está muito top isso aqui, mano É só clicar Um Um botão Que pega o loot E já pode continuar fazendo a hunt, cara Meu, isso aqui foi a melhor coisa que inventaram, velho É, não, não Melhor coisa que inventaram Melhor, melhor de todas Esse revive, olha como que bate rápido Esse revive, cara Muito bom, mano Não desfoquem, galera, tá? Passando aqui A gente vai passar aqui pelos Electra Boost Tudo aqui Vamos descer Vamos descer Vamos matar os menininhos Matemos Matemos os menininhos E a gente vem descendo Vem descendo Cuidado para não morrer Para os Electra Boost Galera, quem for leve Os 150 aí Para tomar um cuidado Tá? Em descer aqui É bem fácil Para descer, descer, descer Pegou aqui embaixo, galera Vocês vão fazer o que? Vocês vão entrar aqui nessa portinha Ah, o cara falou que está no busco Galera, se caso vocês vieram na parte da manhã Depois dos Serve list Vocês cliquem nesses computadorzinhos aqui Que abre esse portão, tá? É só vim ficar clicando aqui, ó Ó, o portão está aberto Tá? É só vim clicar aqui Que dá boa Vocês descem aqui, galera Esse aqui é o nosso Lindo e maravilhoso Respaw Que dá 1.208.000 Beleza? Vou mostrar para vocês aqui Como que é o respaldo Eu vou achar o O dono disso aqui, velho O cara está aqui Eu vou falar com ele aqui Que eu só vou gravar Oi Só vou gravar O Respaw Ó, eu vou mostrar aqui com vocês E a gente começa ali Matando os Raichu do começo Aqui, tá, galera? A gente mata esses No começo aqui Eu vou só seguir o cara aqui, tá? Ele com certeza Ele deve ter visto Um dos nossos vídeos E está farmando aqui E dá para fazer, galera Só que é um respaw Bem disputado, tá? Então É Cara, cuidado Para não dar KS, né? Para não Acabar se prejudicando Dentro do servidor Então Venham para cá E Se tiver alguém Vocês esperem Na próxima Tá, galera? Porque aqui o respaw É muito disputado É muito bom, tá? Eu faço Tanto por esse lado aqui Quanto pelo outro lado Lá que eu faço Tá, galera? Que eu faço pelo outro lado Todos os dois lado É a mesma coisa, tá? Não tem importância Mas aqui é muito bom, galera Eu fico farmando aqui 4, 5 arinhas, mano Faço muito dinheiro aqui, tá? Muito dinheiro Estou comprando os Os Ataque Tier 3 Do O meu Pokémon Para nós começar Para ir para a NW, né? Já estamos 256 257 Indo para 258 Então Estamos tranquilamente Galera Segue aqui Tudo tranquilo Segue fluxo Tem essa casinha aqui Nunca se esqueçam Dessa casinha aqui Viu, meus queridos? Esqueçam a casinha Ele tem uns Pokémonzinhos Então não se esqueçam Deixa eu pegar o Matinho aqui Vou me aproveitar da situação Ó, o cara entrou lá Na casinha lá Vou mostrar a casinha aqui Para vocês, ó, galera Essa casinha aqui, ó Aqui tem uns Pokémonzinhos Até lá ao final, tá? Vocês vêm, vêm, vêm Tem Pokémonzinhos até aqui, ó Tá? Vocês puxem ele E bora, galera Bora que bora Sobe aqui, galera Resposta pequeno Muito bom de fazer Sem tranqueira Sem nada Tudo limpo Pode fazer tranquilo Não esqueça de bater o Harden Trazer bastante Revive Para fazer, tá? É, eu fiz em 3 horas Eu gastei em torno de 300 Revive 350 Revive Para fazer as 3 horas Então vocês tiram uma média aí De quanto vocês vão precisar, tá? Eu só não Eu só não trouxe o tanto de Revive Que vocês iam precisar Eu sempre trago bastante 7 mil Revive Então Então a possibilidade De acabar o Revive É muito pouca Eu sempre estou com bastante Revive Para caso aconteça alguma Imprevista Hoje eu não vim Vim com vontade Eu vim só com um pouquinho 147 Como vocês estão vendo aqui Mas É isso aí, galera Acabe e acaba aqui Tá bom? Voltando aqui Vocês puxam o último Pokémon lá Eu fico Grato com a presença De todos no vídeo Obrigado Para quem se inscreveu No canal Ativou o sininho E a notificação Galera Até o próximo vídeo Fiquem com Deus E é nóis Meus queridos Fui Fiquem com a presença